O amor de prima terra Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Foi demais a minha dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor em todo dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Onde existe solidão É a luz Que vive meio Onde existe solidão Amém. Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho, te dei amor e paz, te dei a fé, sua atenção, te dei cuidados, tão especiais. Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo, te dei meu coração, porém fiquei a ver navios neste mar de angústia e solidão. É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo, como eu joguei, mas a pessoa traz cartaz da manga, leva e ganha um jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim, vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo, como eu joguei. Mas a pessoa traz cartaz da manga, leva e ganha um jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou mudar meu pensamento aos outros, vou viver assim, vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Eu vou mudar meu pensamento aos outros, vou viver assim, 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 vou viver assim. O que eu não tenho em casa, ainda encontro em outros braços, até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem amor em casa. vai se ajeitar na rua, vai se ajeitar na rua. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa. Eu só quero carinho e você não tem amor em casa. Me dê uma chance de explicar me dê uma chance de explicar o quanto eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real. Você tem que entender. Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é que eu sou Tem gosto amado de mim Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela sua Feito cão sem dono Perdido no abandone E florando pelo marinho Sem, sem o amor me sinto a criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Gito Rei Paraná Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender E ter uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor é real O nosso amor está amargoado Mas eu tento Dar vida à minha vida O que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brincas Nosso novo juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão frio e indiferente As situações Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Plataia contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude nos devora Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos E quebrar esta muralha E receber nas mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Com o quarto escuro Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Eu vou confessar Vou confessar Renunciei Mas eu não acredito Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Que conheci você Que conheci você E te pôs A casa do destino Que conheci você E te pôs Que conheci você Eu vou confessar Viu em seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos, o amor verdadeiro Tudo que você dizia, eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do seu amor verdadeiro Quero ouvir vocês Tudo que você dizia, eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Que você colocou Vem arrancar esta dor Hoje de manhã Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou Tocou, tocou Eu atendi Ouvi uma voz Que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo sua voz Pelo menos Pelo menos se lembrau de mim Quanta alegria A profissão Por favor Me faça sempre assim Me telefone Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes por possível A sua voz A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim Mesmo assim gostei Foi bom demais Se não existe Mais amor Que seja assim Sua me slide Pode crer É bom demais Seja como for Não me esqueça Mesmo o telefone Me agrada Basta uma palavra Em cada vez Por favor Repita esta chamada Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes por possível A sua voz sempre me traz felicidade Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido Tô ferido Machucado Por favor Vê se mata A solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia Algum pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha Seu castigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero casar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Quem tá apaixonado, bota a mão lá em cima Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorou Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Chico Reis Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me assustei As luzes estavam acesas, não eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando chuveiro Perdi a fala, veio o desespero Era de aceitar ou te mandar embora Andei, fui até nosso quarto e vi tudo arrumar Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía fora E ali na tenumbra do quarto chorei de emoção Ouvi o barulho da água caindo no chão Ouvi o espreito percone o secar dos cabelos Virei a felicidade olhando nos perigos Você tem o céu de uma ropa de lua de mel Trazendo num rosto olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Que se não foi embora acredite por Deus Só de te ver, não prometo voltar Só de te ver, não prometo voltar Só de te ver, não prometo voltar Que se não foi embora Que se não foi embora acredite por Deus Siga o seu caminho Você tem onde ir Você tem outra cama onde dorme Não precisa ser atriz dessa maneira Que se não foi embora Que se não foi embora De brincar com o meu coração E eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Que se não foi embora Esse cara cheio de paixão Que se não foi embora Siga o seu caminho Você tem onde ir Você tem outra cama onde dorme Não precisa ser atriz dessa maneira Caso esse meu peito Jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma dor que não tem refúgio Se não fosse o seu costume E brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Desse cara cheio de paixão Desse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma dor que não tem refúgio Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Esse cara cheio de paixão Depois que Depois que fiquei sem você Depois que fiquei sem você Ai, 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 ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada O que é que eu sou? Nada, nada, nada Converso com a lua Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Tentando te encontrar Depois dos embargos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Um dia desses eu vi o seu rosto Um automóvel que por mim passou Desesperado gritei o seu nome E a multidão assustada Me olhando e ficou O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, 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 sem você o que é que eu sou? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Pensava em você, devia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber onde eu tô? Quer saber onde eu tô? Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá bebendo Tô na saudade que cê tá bebendo Eu sabe você, devia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o que eu chorei, e agora que eu sou querer Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo, sua ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá bebendo Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Era feliz, você era feliz e não, não sabia Tô na saudade que cê tá bebendo Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Vou partir do PT, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Nem base combinamos, sem nada incomum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Vou partir do PT, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Nem base combinamos, sem nada incomum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora De botar chapéu e calça jeans Estou chegando pra mais um rodeio Que Deus vá no seu olho e dorme No momento em que eu ganhar o arreio Chegou a hora, o show vai começar Qualquer descuido pode ser fatal São oito segundos pelo ar Num duelo corpo a corpo com a anima O preto vai abrir Já fiz a oração Pra Nossa Senhora Aparecida Se acaso eu vai ir Eu peço tua atenção Pra que eu não corra nenhum risco de vida Quando o louco for me anunciar Eu sei que a adrenalina vai subir Vou deixar o meu corpo voar Segurar nas mãos de Deus pra não cair Trago na pele Trago na pele esse desejo de arriscar Mesmo sabendo que o perigo é total São oito segundos pelo ar São oito segundos pelo ar São oito segundos pelo ar Se acaso eu vai abrir Já fiz a oração Pra Nossa Senhora Aparecida Se acaso eu cair Eu peço proteção Pra que eu não corra nenhum risco de vida São oito segundos pelo ar São oito segundos pelo ar